Bom dia pra você, bom dia a todos, vocês que estão em casa aí nos acompanhando. Pois é, esse caso teve um desfecho agora por volta das 3 horas da manhã, quando esse empresário e promotor de justiça aposentado aqui do estado do Maranhão foi resgatado e levado para a Superintendência de Investigações Criminais aqui na capital São Luís. Para ser ouvido também, para encontrar com os familiares, como o Cabalau falou, foram mais de dois dias, foram cerca de 60 horas em poder desses criminosos. Então foi um momento de muita comoção, inclusive, lá na Superintendência de Investigações Criminais com desfecho, felizmente com resultado positivo dessa história. O empresário e promotor de justiça aposentado Raimundo Reis Vieira, de 85 anos, ele ficou mais de 60 horas em poder desses sequestradores. Ele foi sequestrado na tarde da última terça-feira no bairro Sol e Mar, onde ele tem casas de aluguel e também comércio. Ele seguia de carro pela avenida do bairro Sol e Mar, quando ele foi abordado por dois homens encapuzados que estavam em um carro, carro branco. Nessa fuga, os bandidos utilizaram o carro do promotor. Minutos depois, o veículo foi abandonado numa rua, lá no habitacional Coab 4. Poucas horas após esse sequestro, os bandidos começaram com os contatos com a família dessa vítima. Eles pediam um resgate no valor de mais ou menos 200 mil reais. Os contatos, eles vinham sendo mantidos com uma filha desse promotor e também com a companheira dele. Ainda na terça-feira, quando ele foi sequestrado, a polícia entrou no caso, passou a monitorar os celulares que esses bandidos estavam fazendo contatos. Uma força-tarefa foi montada pela Superintendência de Investigações Criminais aqui da capital São Luís, pela Polícia Civil e também pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público, que é o GAECO. Então, nessa quinta-feira, felizmente, esse caso, a polícia fechou o cerco para os bandidos e o caso teve um desfecho. Três presos do sistema penitenciário aqui do Maranhão já foram conduzidos também para a Superintendência de Investigações Criminais para que fossem ouvidos. Eles são suspeitos de envolvimento também nesse caso. Os policiais encontraram o cativeiro na Vila Maracajá, que fica a mais ou menos 26 quilômetros do local onde eles haviam informado que seria o cativeiro. A chegada do promotor lá na Superintendência foi marcada por muita comoção, os familiares aguardando. Dias de muita angústia, cerca de 60 horas. Inclusive, ele falou com a nossa equipe, a repórter Regina Souza esteve lá acompanhando todo esse desfecho. E daqui a pouco, ainda nesta edição, a gente traz uma reportagem completa sobre esse caso. Eu volto com você, Cabalau. Muito obrigado, Nisse, pelas informações. Só reforçando daqui a pouco uma reportagem completa da repórter Regina Souza sobre esse caso. Olha, a TV Mirante vinha acompanhando o caso, mas a pedido da polícia, sem noticiar, para não atrapalhar as investigações e, claro, não colocar em risco a vítima do sequestro. Antes mesmo da notícia que é a nossa missão diária, o nosso jornalismo coloca sempre em primeiro lugar a vida das pessoas, mesmo que para isso tenha de abrir mão da informação. Em casos como este, nós entendemos que o nosso jornalismo consegue contribuir mais, deixando a polícia trabalhar com tranquilidade e noticiando apenas o desfecho do fato. Olha, a ilha de São Luís...